Passa job, 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 passa Jogando a Jé Eu já, eu já tô embrazada, olha só que coisa louca Eu já, eu já tô embrazada, olha só que coisa louca Eu vou passar, vou passar com a X на tua boca Eu vou passar, vou passar com a X na tua boca Quando vim o chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar E aí, meu mané RZ, o Penta? Mais de jogo, filho da puta! Pode vir bem Vou passar, vou passar, com a Xota nota, bloc O novinho chapa quente, a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar, com a Xota nota, bloc Joga a Xerega por cima Joga a Xerega por cima Quando vem o chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar com a chata nota a boca Eu vou passar, vou passar com a chata nota a boca Eu já tô embrassado, olha só que coisa louca Eu vou passar, vou passar, com a chota na tá boca Eu vou passar, vou passar, com a chota na tá boca O novinho chapa quente a coisa vai ficar bom Eu vou passar, vou passar, vou passar Com a chota na tá boca Eu vou passar, vou passar, com a chata nota a boca Eu vou passar, vou passar, com a chata nota a boca O novinho chapa quente, a coisa vai ficar boa O novinho chapa quente, a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar, com a chata nota a boca Eu vou passar, vou passar, com a chata nota a boca Vai, joga a terega por cima, joga a terega por cima Vai, joga a terega por cima, joga a terega por cima O novinho chapa quente, a coisa vai ficar boa Quando o ouvir o chapa quente, a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar, com a chata nota, porque eu vou passar, vou passar, com a chata nota, porque Olha lá, 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 olha o canal do R10 e o Pita, mano, só lançamento